Em termos de benefícios sociais, melhorias das condições de trabalho, o que você viu de mudanças aqui na cerâmica? Esse aqui? Sim. Esse aqui é melhor a boa. Melhor a boa? 100%. Tá, tá ótimo então. O que mudou especificamente para você na cerâmica? Condições de trabalho, atitude das pessoas que trabalham com você, tudo isso? Bem melhor. Trabalhar, o sistema de queimação de lenha, né? Tirou, agora cavaco, bem melhor para trabalhar. Sim. Mais doméstico, mais eficiência. Então ainda é a concentração da pessoa, né? Da concentração das pessoas. É só ainda, mas de um jeito bom, tem que parar com a lenha, né? Mas você acha, sem esse projeto, vocês teriam feito a mudança de lenha ativa para a biomassa renovável? Ah, eu acho que não. Você acha que não, né? Você acha que não? Ah, sim. Tá. Então como o projeto, a implantação, a troca de combustível mudou a sua ideia sobre sua função e seu papel, nós temos que cuidar o meio ambiente. E aí, nós temos que cuidar o meio ambiente, mas é melhor. Sim.